Boa tarde galera do YouTube Mais um videozinho aqui pra vocês no canal XRE70 Atacana Hoje eu tô fugindo da rotina Um caminho que eu passo poucas vezes Hoje é minha folga, a segundona Tô indo aqui resolver um véozinho Atacana TV, olha o botão Retrovisor filhão Olha pro retrovisor dessa porra Se não uso retrovisor eu viro ele pro outro lado Ai caralho, isso que eu tô andando de boa Tô andando de boa Você consegue ver as cagadas Perdi até o que eu tava falando Tô indo ali resolver um véozinho da Claro TV Tá cobrando a mais do que eu combinado Então eu tô indo lá Montado aqui na rotadona Menininha tá bonitinha hoje Toda polida, lavadinha Siliconezinho nos plásticos Nas partes pretas Tudo é bonita Olha só Deixa eu chegar no solzinho aqui Olha Brilha todo Está brilhando o solzinho aqui na rotadona Tá brilhando o solzinho aqui na rotadona Pronta pra rodar Só que tá faltando gasolina Tá até piscando ali, olha Vou mostrar aqui mais de perto Hum, até pisca Vermelhinho piscando Descendo aqui a Avenida do CFA Uma toquinha fica até mais macia A veia danadinha fica até mais macia Aí Pegou um pozinho já E aqui era fazendo VLC ó Esse tampão aí Era pra tá passando o trem Veículo leve sobre trilhos Mas é uma das obras da Copa não concluída Nem raça de gente trabalhando Tem outras obras aí Que o pessoal tá pelo menos trabalhando pra terminar ainda Mas essa daí ninguém nem mexe mais VLC Existe ali já cruzando sem dar certo Mais ou menos assim E aí Esperar aqui Minha bestia Mas aqui dá pra passar Vou esperar que os motoristas do brusão E aí Vamos lá Vamos lá Deixar aqui Um pouco mais. Se inscreva no canal. 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 E aí